Música Só putaria avançada, só putaria de outro nível Isso aqui é Tio W, porra, Diego Wesley Gonzaga, caralho DJ Arara, tá bom? Era o truque que tu queria, né? Deixa comigo aí, deixa o coro comer Os amigos à vontade, filme forte Muita droga, muita bebida Do jeito que tu gosta, navinha É, piranha! Não adianta a novinha tu esconder Meu piro tá sem freio e vai encontrar você E vai encontrar você É que são várias posições, Wesley Gonzaga te arregaça Várias posições, DJ Arara te arregaça Ele dá tapa na tua rapa E tapa na tua cara Ele dá tapa na tua rapa E tapa na tua cara Ele dá tapa na tua rapa E tapa na tua cara Ele dá tapa na tua rapa Não adianta a novinha tu esconder Vai tomar tapa Não vai tomar, não vai tomar Mas tu não пой me pegar Não vai tomar, não vai tomar E garopeça Toma Mulher Não adianta a novinha tu esconder Meu piro tá sem freio, vai encontrar você Dá uma cabalgada, dá uma cabalgada, dá uma cabalgada na pica do trâne Dá uma cabalgada, dá uma cabalgada, dá uma cabalgada na pica do trâne Hoje, hoje Wesley Gonzaga te arregaça, enquanto o Didier Arana bota Bota, 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 bota Porra, cê é louco Aí mano, vem de mimimim não, filha da puta Original é nóis, caralho É P, Cristiano, Ronaldo e Messi Didier Arana e Wesley Gonzaga É muita mídia pra você, nem melhor e nem pior É que ninguém alcança, né?